Fala gurizada, tranquilo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você aqui, uma dica não Eu vim mostrar pra você aqui o que faz aqui o Golbola falhar muito E isso é pra Golbola e pra qualquer carro, tá? Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu tô com uma situação aqui Que eu preciso mostrar pra você, por quê? Como você sabe aí, a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre as falhas aí Golbola, geração 2 fraco, algumas possíveis causas E essa aqui é uma possível causa também Eu tô aqui num dia cedo, vim ligar o carro e me deparei com a seguinte situação, tá? Dei partida no carro e vocês vão ver aqui E você vai ver o que eu percebi, tá? Você tem que ficar atento com relação a isso no seu carro, tá? Também pra você, por exemplo, detectar algum problema, tá? Deixa eu mostrar pra você, ó Deixa eu mostrar pra você, ó Deixa eu dar partida no carro Você tem que ficar atento a esses sinais, tá? O carro já tá em temperatura de trabalho Mas, ó, tô olhando aqui o nível Apesar de tá meio já escura a leite de enriquecimento, ó Tá no nível certinho Não tá baixando o nível de água ali do reservatório Aqui assim, ó Não sei se você consegue ver aí no vídeo Você tá conseguindo ver aí no vídeo? Tá conseguindo ver? Olha aqui o escapamento Olha a fumaça que tá saindo aqui, meu guri Olha a fumaça, tá? Olha a fumaça que tá saindo E o que que acontece aqui? Ah, Rafael, é junta do cabeçote? Não é junta do cabeçote Porque o nível do arrefecimento tá normal, tá? O que que pode ter acontecido aqui? Com certeza dá falha, dá alto consumo no combustível Eu abasteço sempre no mesmo lugar Porém, dessa vez eu coloquei a retivada Que eu tava colocando comum E eu acho que... Veio ruim, guri Olha isso aqui Não sei se você consegue ver Olha dentro do escapamento ali Dá pra você ver? Tá até com muita fumaça aqui Tá complicado Mas você consegue ver? Dentro do escapamento Tá cheio de água lá, meu guri Tá cheio de água E olha aqui o chão também, ó A mancha aqui, ó É água Olha aqui Não sei se dá pra você ver lá dentro, ó Tá cheio de água Assim, eu fui perceber isso hoje Então, olha o nível que tá saindo de água Você vê, ó E esse tipo tá na boa o reservatório, ó Não baixa Nada Tá normal o nível do reservatório Ou seja, combustível ruim Olha aqui Olha aqui, meu guri Olha aqui Tanto de fumaça que tá saindo Olha só Tem muita fumaça saindo aqui Muita Ainda não acelerei o carro, tá? Aí dá pra ver que sai vapor É, gotículas de água junto Olha lá dentro do escap, ó Olha quanta água Quanta, quanta água Deixa eu acelerar lá Deixa eu ver se acelera aqui Vamos ver O que vai acontecer Mais ainda, ó Olha aqui Dois dias Que eu abasteci com essa gasolina Mesmo posto O abastecido E olha o problema Olha aqui Então isso aqui causa muita falha, tá? Às vezes você fala Eu coloco sempre no mesmo posto Eu coloco sempre no mesmo posto também E olha se aconteceu Olha só o que aconteceu Mesmo colocando no mesmo posto, tá? Então assim Como a gente tá fazendo aqui Uma série de vídeos Sobre falhas no Golgola Carro sem força Isso aqui Meu irmão Causa muita falha Isso aqui, ó Deixa o carro Olha o tanto de fumaça Que tá saindo nesse escapamento Ou seja Pode ter água Como pode ter também Muito solvente, tá? Pode ter com certeza Muito solvente Ou vai ser esse etanol, né? No combustível E como esse carro aqui É gasolina Ele não queima E acaba Falhando, né? Vamos Ver aqui, ó Nível de arrefecimento Normal, ó Deixa eu desligar lá E, ó Olha a ventiladora aqui A ventilinha tá armando normal Tem nível Não baixa nível Ou seja Combustível Essas coisas a gente tem que avaliar O que que a gente pode estar Avaliando agora? Eu até vou olhar isso agora Porque assim Você tem que ver o que? Você tem que prestar atenção Em outras coisas Começou a sair É... Água assim no escapamento Muita fumaça Você... Ah, tá desconfiando Ah, combustível não é Viu? Aqui, ó Tem muita água aqui, ó Olha aqui, ainda que tá saindo vapor ainda E olha aqui Não sei se você consegue ver lá Porque eu acho que é um foco de leitão Mas, ó Muita água Olha o chão aqui, ó Água pingando Isso aqui detona o escapamento Detona Você quer ter certeza? Vamos ter certeza Do que tá acontecendo? Espero que não tenha essa surpresa ao vivo aqui Vamos puxar aqui Vamos ver como é que tá O óleo tá normal, ó Ó Não tem... Vesquícios aí De vestígios de... Café com leite Ou seja, tá normal Ou seja, tá normal, ó Ou seja, eu posso já descartar O problema de junta no motor, tá? Então, junta de cabeçote não é Aqui, com certeza Combustível Adulterado, tá? Isso aí é um problema sério Então, se você tem um Gol Bola Ou qualquer carro E tá falhando Tá saindo assim Fumação no escapamento Dá uma olhada ali na vareta de óleo Dá uma olhada como é que tá Percebe o que aconteceu Dá pra ver que tem muita água Impossada no escapamento Então, com certeza É combustível, tá? Mesmo colocando o mesmo posto Dei azar de agora Veio adulterado, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje É uma dica aqui pra você Vem te alertar Eu não ia fazer esse vídeo Eu resolvi fazer Porque eu passei essa situação E tudo que aconteceu Eu vou trazer aqui pra você, beleza? Se não quer comer mais dicas assim Fica na bolinha do lado E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum conteúdo assim Que eu tenho certeza Que você vai gostar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!